Música Ora vejam! Um jogo de Atari! Faz tempo que eu não jogava um desses, né? Pois é, aí está! O Império Contra-Ataca! Uma belezoca da Parker Bros! Olha só que beleza! A Batalha de Hoff! E aí estou eu, pilotando aquele teco-teco... Aquele teco-teco cósmico do Luke, tentando derrubar os AT-ATs! Coisa linda aquela cena de abertura do filme! Um dos filmes mais perfeitos! Tos da história do cinema! Coisa... Coisa impressionante, fantástica! São 4h19 da manhã, por que eu estou jogando isso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu perdi totalmente o controle da minha vida, né? É... Não, não, vai... É madrugada de um feriado, eu posso ficar acordado... Eu estou esperando o veneno para rato que eu tomei fazer efeito... Tá tudo bem... É... 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 E por que eu decidi jogar isso numa madrugada... De Corpus Christi... Por que eu estou... Bom, por que eu precisava... Eu precisava de uma dose... De algo bom vinculado a Star Wars... Pra... É... Pra... É... Porque eu assisti... Os Últimos Jedi de novo... É... Lembro... Lembro daquele podcast que eu fiz... Falando que eu tinha gostado de Os Últimos Jedi... Dizendo que o filme era bom, que quem não tinha gostado... É... Era porque não tinha chupado pintos de camelo o suficiente na vida... Precisava... É... Abocanhar mais dromedários pra criar um bom ser escrito... Eu estava errado! Os Últimos Jedi é uma merda! Os Últimos Jedi é uma tragédia! Aquilo é o 11 de setembro em forma de filme! Meu Deus do céu! Eles destruíram tudo! Eles estragaram Star Wars! Não! Eles conseguiram causar mais dano na franquia... Do... Do que as prequels! Não! Sério! Eu prefiro assistir Episódio 1 e assistir Os Últimos Jedi de novo! Eu prefiro! Eu prefiro! Pelo menos o... Episódio 1 parece Star Wars! O Star Wars ruim! O Star Wars que foi vomitado! Alguém comeu Star Wars e vomitou! É o Episódio 1! Episódio... Os Últimos Jedi é... Alguém comeu Star Wars, vomitou, comeu o vômito e depois cagou! E depois comeu o... O cocô que era o vômito! E vomitou em cima da mancha de bosta da calçada! É isso que é Os Últimos Jedi... Meu Deus! Meu Deus! Ok, vamos por partes! Vamos por partes! Eles estragaram o Luke! Eles estragaram o Luke de uma forma imperdoável! Ok, o Luke! O Luke! O Luke tentou matar o sobrinho! O Luke olhou no futuro do Ben Solo e viu... Oh meu Deus! Ele vai ficar mal! Qual a solução do Luke? Puxou o sabre de luz e tentou matar o menino enquanto ele dormia! Ok! O Luke! O cara que redimiu o Darth Vader! O cara que redimiu o Darth Vader! O cara que redimiu o Darth Vader! O Luke! O cara que chegou pro Darth Vader! O mano mais perverso da galáxia e disse... Ainda o bem em você! Filho! Você tem certeza que... Você sabe do que está falhando? Sim! Eu vejo o bem em você! Mas que bem! Mas que bem! Eu matei crianças, filho! Eu matei crianças! Matei sua mãe! Eu ajudei os nazistas espaciais a derrubarem a república! Eu ajudei a instalar uma ordem de terror que não tem tamanho nessa galáxia! Como assim você sente o bem em mim? Você sente! Digo, eu sinto! Você não sente nada! Dentro dessa roupa aí fechada, você não deve sentir nada! Nem uma brisa! Mas você... Eu sinto o bem em você! Filho! Filho! Acho que você está equivocado! Não tem o bem em mim! Olha! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Eu não devia ter te abandonado, viu? Porque seus tios claramente deixaram você cair de cabeça muitas vezes enquanto era criança! Porque eu tenho o bem em mim, pelo amor de Deus! No fim, o look estava certo! Ele redimiu o Vader! Ah filho! Você tinha razão! Ainda viu o bem em mim! Apesar de todos os males que eu fiz! Apesar de ter estrangulado um oficial do Império por cena que eu participei no Império contra Daka! Apesar de ter estrangulado uma mãe grávida na minha frente! É! Tudo bem! Você estava certo! Esse cara resolveu matar o sobrinho! Por causa de uma visão! E aí... Sabe? Eu imagino que ele tinha o telefone dos pais dele! Por que ele não ligou pra... Olha aí então! Acabei de ver que tem um futuro muito sombrio no destino dos seus filhos! Você é a mãe dele! Você pode ter uma conversa com ele? O Han eu sei que não! O Han eu sei que... Vai pensar... Ah! Só levar ele lá no puteiro e botar umas Twi'leks no colo dele que ele fica bem mulher! Não! Leia tem uma conversa com ele! Você é a mais ajuizada dos dois! Não pede pro Chewie ter uma conversa com ele! Não sei! Não! Vou matar meu sobrinho! Me�... A... Aquela Leia voando no espaço! O quê que foi aquilo! O quê que foi aquilo?! É a primeira vez que eu olhei aquilo... Ouvi a cena e eu pensei! Pô, que cena bonita! Não, agora eu... É porque eu ainda estava tomado pela emoção de... Oh meu Deus, Carrie Fisher morreu, perdemos nossa princesa. Essa não... Não, 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 passou isso, passou. Agora eu estou cínico e ácido como eu sempre fui. Estou tão azedo quanto um limão que foi esfregado nas partes íntimas de uma prostituta barata do ca... Hum... Qual é a força daquela... A força... O Kylo Ren, ele teve a oportunidade de bombardear a nave onde estava a mãe dele. E ele não teve coragem. E no instante seguinte, o outro cara do Império foi lá e explodiu a nave e a véia voou pelo espaço. Se a Leia tivesse morrido ali... Ia ser... O Kylo Ren não teve coragem de matar a própria mãe, mas ela morreu de qualquer forma. Isso ia ter um peso tão imenso no que o personagem... É... E viria a ser. Ele ia ter um motivo... Real pra se revoltar contra o Snokes. Do tipo, você matou minha mãe, mas você matou seu pai. Por que você tá falando igual Darth Vader? Porque... Pequenhão. Ele ia ter um motivo muito real, muito forte pra se voltar contra o Snokes e dizer... Não, não... Aí aquela... Aquele discurso dele pra Rey no meio do filme teria mais sentido? Aquele discurso... Vamos destruir o velho e vamos substituir por algo novo. É... É... Né? Mas não... Não... Eu tinha que fazer a Leia voando. Por quê? Porque a Kathleen Kennedy, a porra da chefona da Lucas Filmes agora... Ela falou numa entrevista... Ela falou... É... Matei o Luke no segundo filme porque eu acho que as meninas não podem se identificar com o Luke. Por isso que o foco do último filme será da Leia. Como agora essa Carrie Fisher morreu? Hum? Como? Vocês vão botar uma CG da Leia ali? Vocês vão ter essa cara de pau? Eu não duvido de mais nada. Ah... Meu Deus do céu... E aquela... E a almirante feminista? A almirante de cabelo rosa? O que que foi? É aquilo. A almirante que... Vira pro Paul Dameron e fala... Então eu tenho um plano. Qual é? Não te interessa. Qual é o plano? O plano é... É meu plano. Como assim? Não... Plano que deu em porra nenhuma porque no fim a... A nova ordem lá, a primeira ordem no fim botou no rabo deles de qualquer forma e a mulher teve que se sacrificar. Tudo bem, a cena do sacrifício dela foi do caralho. A cena do sacrifício dela foi foda pra caralho. Eu não tô mais jogando. Esse é a demo do jogo agora. É o Atari jogando sozinho. Você vê que ele não tá nem aí. Você vê que no controle do Atari o Luke ia tentar fugir da batalha de Hoff. Ele não ia... Não, vocês podem ficar aí. Eu vou embora. É. Plano da almirante de... Então aquele sacrifício dela foi legal. Por que que aquele sacrifício não podia ser da Leia? Já que não mataram ela na cena do Kylo Ren. Ia ser fantástico se ela tivesse morrido ali. Falando em sacrifício, o que que foi a Rose impedindo a morte do Finn no final do episódio, do filme? O cara ia jogar a nave dele no canhão da primeira ordem. Ia salvar todo mundo. Ia ter uma morte significativa. Apesar de ser uma coisa... Caralho, o Finn é foda. Não, a imbecil vai e joga a nave dela. Quase mata o Finn, de qualquer forma. Impede ele de se sacrificar e salvar a existência. E no fim ela fala... Não, eu te salvei em nome do amor. E molesta ele sexualmente. Que porra é essa? Só gosto daquela personagem porque ela é a cara de uma amiga muito querida minha. Nanaco, beijo de saudade. É. É. Aliás, por que existe resistência? É república. A nova ordem não é um império galáctico. O império galáctico era um império. Eles tomaram tudo. Então tinha que haver uma resistência contra eles. A nova ordem devia ser um grupo pequeno. Se restabelecendo. Tentando ser o novo império. Mas não. É essa coisa que já conquistou a galáxia. E eles precisam de uma resistência para enfrentar eles. Isso não faz o menor sentido. Esses frames não fazem o menor sentido. Meu Deus. O que eles fizeram com Star Wars? Eles estragaram tudo. Eles destruíram. Eu nem vou falar da Rey. A Rey. Chamar ela de Mary Sue é... Ela é tão além de o que uma Mary Sue é. Ela não falha nunca. Não erra nunca. O Luke vira e fala... Você tem o maior poder que eu já vi. Puta que pariu. Filme desgraçado. Destruiu minha vida. Eu odeio Star Wars agora. Eu odeio. Não vou ver solo. Não vou ver episódio 9. Nada. E agora eu vou me deitar que eu acho que o veneno está fazendo defeito. Boa noite. Para sempre. Obrigado pela audiência. Eu espero que tenham gostado. Hey! Se vocês curtem meu trabalho, me sigam no Facebook. E no Twitter. E deem um pulo lá no meu blog. Tem 10 anos de artigo lá para vocês lerem. Tem muita coisa legal lá. E... Se vocês me amam. Ou veramente gostam de mim. Ou simplesmente não querem me ver morto. Considerem se tornar meus padrinhos. Deem um pulo lá no meu padrinho. E façam uma colaboração mensal. Não custa nada. Na verdade custa. Dinheiro. Mas tem recompensas lá. Recompensas são mó legais. Eu amo vocês.